Ela era uma das minhas melhores amigas da UEL Ela era bem mais velha e gostava de samba De escola, de samba, eu fui me declarar pra ela Levei flores pra ela e ela nunca mais quis me ver Estou por volta de setembro de 1992 Nunca mais nos vimos e nem nos falamos Ela costumava me convidar até o seu apartamento